Olá, divas e divas do Axé, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Tataluparga, eu sou a Tataluparga e aqui eu compartilho com vocês a minha trajetória na Umbanda, hoje é domingo não sei nem mais que dia é, porque a gente tá nessa questão de isolamento social e eu tô um pouco perdida, né? E por falar nisso, algumas pessoas têm me questionado algumas coisas no direct do Instagram sobre a questão do isolamento, como lidar com o isolamento as pessoas estão sem frequentar as suas religiões de um modo geral, né? Mais especificamente aqui, nós somos umbandistas, grande parte e como lidar com a tristeza, como lidar com a pressão psicológica como lidar sem o acalento espiritual o que vocês têm feito nesses dias nesse vídeo eu vou colocar três dicas pra vocês do que a gente deve fazer, mais específico o que tem funcionado pra mim e eu vou compartilhar com vocês após a vinheta E sim, pessoal, as pessoas que me acompanham, grande parte estão no mesmo nível, né? Do que eu, umbanda, umbandista, novato e as pessoas pedem muito conselho tá, tá, como você tem lidado com a espiritualidade nessa quarentena como tem ficado a sua mente em relação a tudo isso que tá acontecendo algumas pessoas falaram pra mim assim Tatá, inclusive no baralho chegando eu estou afastada da espiritualidade por conta do terreiro estar fechado e gente, não é porque o terreiro tá fechado que você vai se afastar da espiritualidade seus guias estão com vocês os nossos guias, eles são os nossos melhores amigos então, esse é o momento de você provar pra eles que vocês confiam neles, nos seus guias e eles provarem pra vocês que eles estão com vocês e como que a gente faz isso, né? Eu tenho três dicas muito especiais pra compartilhar com vocês e a primeira dica é número um não deixe de firmar a sua vela de anjo da guarda nós estamos vivendo momentos difíceis quando a gente sai na rua a gente já sente uma vibração diferente nós estamos passando por um momento de desencarne coletivo e é de extrema importância que o nosso anjo da guarda o nosso mentor espiritual esteja firmado constantemente como uma proteção sim, tá? se você firmar o seu anjo da guarda já é um caminho meio andado, né? pelo menos alguma coisa você está fazendo esse segundo ponto é muito importante vocês levarem a sério no dia da semana que você lembrar do seu mentor do seu mentor não do seu guia espiritual seja do seu Exu seja da sua preta velha da sua cabocla do seu caboclo da sua criança firme os seus guias aproveite desse tempo pra você se comunicar com os seus guias espirituais como que você vai se comunicar com os seus guias espirituais? você está fraco eu também estou fraca são tantas coisas acontecendo nesse período de quarentena gente é estar aqui no YouTube tendo que dar força para as pessoas porque esse é o meu papel acredito que seja uma missão que a espiritualidade me reservou eu também fico fraca mas eu venho aqui com intuições para falar com vocês pessoas me pediram ajuda no direct porque estão desesperadas com depressão muita gente fala assim Tatá, como é que você faz isso? como é que você firma o guia? gente uma velinha um agrado porque o agrado você vai manipular aquela energia se você vai falar com a beijada você vai falar com o seu erê com a sua erê também que a gente fala eréia você vai colocar uma balinha você vai colocar uma cocada você vai colocar uva verde no caso que a minha erê gosta muito firma a vela rosa e azul aquela do erê caso você não tenha essa vela em casa coloque a branca mesmo coloque um copinho de guaraná e converse converse com os seus guias pede a alegria eu estou falando dos erês porque me vem muito a questão dos erês no momento que a gente está triste no momento que a gente está precisando de renovação espiritual e os erês eles têm muito essa facilidade de trazer alegria para dentro da sua casa a ingenuidade no bom sentido de você levar as coisas com mais jeitinho sabe tirando a questão da maldade do ser humano então os erês eles trabalham muito nessa vibração eu gosto muito de firmar os erês e as pessoas falam que eu sou meio lerda não tenho tanta maldade com as pessoas mas os erês eles me ajudam a ter essa energia da bondade digamos assim e eu gosto de ser dessa forma os erês sempre próximos de mim principalmente a minha erê então se você estiver pensando muito no seu preto velho na sua preta velha eu não me ligo muito em dias da semana para cada orixá ou para cada entidade acho legal porque dentro daquele dia você vai firmar junto com toda a egrégora que está trabalhando naquele momento entende? mas eu não acho que isso seja uma regra se hoje segunda-feira eu quiser hoje não é segunda hoje é domingo mas vamos colocar qualquer dia da semana que não seja o dia daquele daquela entidade mas que você sentiu no seu coração a sua entidade não vai deixar de trabalhar para você com você porque não é o dia dele então eu sou muito da questão de sentir se você sentir faça e não faça só por fazer porque você quer uma proteção ou você quer alguma coisa você quer dinheiro o povo cigano é muito bom para você agradar também em relação a prosperidade caso você esteja passando necessidade porque isso é importante nesse momento sim todos nós estamos mais apertados financeiramente porque muitos de nós não podemos trabalhar temos que respeitar o isolamento e a espiritualidade não deixa faltar gente é fé é fé é acreditar se você é obrigado a ir para o seu trabalho porque o seu chefe não te liberou ok mas se você trabalha por conta própria como é o meu caso eu tenho respeitado o máximo que eu posso em quase 3 meses eu atendi eu acho que 6 pessoas que eu atendo acho que em 2 dias menos de 2 dias imagina 3 meses 3 meses somente 6 pessoas é muito pouco não paga minhas contas mas a espiritualidade não tem deixado faltar então assim funciona com vocês também acredite acredite confie quando você firmar a sua vela se conectar de fato com o seu guia conversar de coração abre o seu coração fala com ele olha eu estou sofrendo eu estou triste eu estou precisando de ajuda eu estou precisando de um acalento renova a minha força pede ao nosso pai Olorum também peça os seus guias peça também ao nosso pai Olorum quando firmar o seu anjo da guarda não só firme e vire as costas fale converse com ele peça proteção no seu caminho e a número 3 que é um pouco complicado de indicar para vocês porque eu não sou mãe de santo e isso e isso seria de de indicação de alguém que tenha mais experiência do que eu é sobre banho banho de energização ou banho de descarrego acredito que a gente está com a vibração um pouco mais baixa seria a energização um pouquinho melhor mas o que funciona para mim eu posso compartilhar com vocês que comigo é o alecrim o banho de alecrim pescoço para baixo funciona eu não costumo botar nada na minha cabeça então banho de alecrim mentalizando coisas positivas fazendo as minhas orações durante a maceração da erva do preparo firmando a vela é uma forma da gente se comunicar com a espiritualidade e pedir aquela energia com a gente então essa terceira dica eu falo com vocês que se vocês tem um terreiro uma casa de umbanda consulte o seu dirigente o seu zelador peça um banho fala assim eu estou me sentindo fraca eu não estou me sentindo bem muita gente está reclamando que tem ficado tonto na rua porque a gente está vivendo um momento complicado de desencarne coletivo como eu falei antes então a gente sai na rua a gente sente essa vibração pesada então não deixe de preparar um banho para vocês sabe de energização seja lá como for mas consulte os seus dirigentes caso você não tenha mentalize na segunda opção como eu falei com vocês quando vocês firmarem suas velas fazerem seus agrados vocês perguntem vovó eu estou querendo fazer um banho me dá uma direção fala comigo um banho que eu possa fazer para eu me sentir melhor mais limpa dormir bem as pessoas não estão dormindo bem muitas pessoas têm reclamado de insônia eu sou uma que de vez em quando eu acordo de madrugada com uma aflição então nesse período um banho é importante tá certo? agora antes de finalizar esse vídeo eu já deixei as três opções mas eu vou acrescentar mais uma opção aqui extra para vocês que funcionou muito bem comigo no começo da Umbanda eu pedi para fazer pedi para fazer ganhei outros e consagrei guias de proteção caso você se sinta desprotegido na rua mais fraco peça uma guia de proteção prepare uma guia de proteção consagre essa guia de proteção guia de trabalho gente deixa eu deixar bem claro aqui com vocês uma guia de trabalho da sua entidade quem tem que pedir é a sua entidade da forma que ela quer com as contagens das miçangas da forma que ela escolher não é você que tem que preparar porque você quer entende? agora uma guia de proteção que é diferente de trabalho né? eu falei de trabalho? a guia de trabalho do guia é uma coisa a guia de proteção é outra então você pode ter uma guia de proteção consagrar sem precisar incorporar em casa que quem já tem a mediunidade de incorporação evite incorporar em casa se você não é médium preparado para isso se você é médium em desenvolvimento você não precisa incorporar para consagrar essas guias para você ter uma proteção específica na rua ou dentro de casa mesmo e eu vou indicar para vocês a Umbanda Fios que foi uma pessoa que refez todas as minhas guias com todo o carinho eu não pedi nenhuma guia e essa pessoa não trabalhava com as guias né? fazia por hobby então eu falei por que você não trabalha? faz para as pessoas faz para os meus seguidores porque na quarentena a gente precisa se ocupar e também ajudar outras pessoas e essa pessoa começou a fazer porque eu indiquei aí surgiu o Umbanda Fios enfim teve até um sorteio recentemente de 500 seguidores já está quase batendo mil seguidores peça aquela guia que você sentiu no seu coração do seu caboclo do seu preto velho da sua criança do seu orixá do seu exu da sua bombogira lá no Instagram entra no direct e fala a guia que você sentiu no seu coração certo? é muito importante então eu deixo essa dica para vocês no próximo vídeo eu vou ensinar vocês consagrarem a guia de proteção que não é guia de trabalho tá certo? deixando bem claro aqui a gente vai fazer um vídeo para ensinar a consagrar a guia de proteção da linha de direita e de esquerda vou tentar fazer tudo num vídeo só e mandar um beijo para todas todas as pessoas que comprarem com a Umbanda Fios nesse próximo vídeo então se você comprar deixe o seu nome lá no direct que eu vou mencionar você aqui no próximo vídeo e a gente vai aprender todo mundo junto porque aqui é a nossa trajetória na Umbanda tá certo? um grande beijo para vocês muito axé até o próximo vídeo na terça-feira aqui no canal tá certo? o meu pai não banda vem de Aruanda ele é meu orixá do alto de uma pedreira ele faz justiça para seus filhos tá certo?